Uma pesquisa da Associação Brasileira de Trabalho Temporário estima que aproximadamente 500 mil vagas devem ser criadas em todo o país. Essa tendência nacional pode ser percebida também em cidades do Vale do Aço. A Mariana já estava há alguns meses à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Acabou sendo contratada na vaga temporária de operadora de caixa em uma loja de roupas femininas no centro de Patinga. Quanto tempo você já estava procurando por essa oportunidade? Há uns três a quatro meses. Buscar experiência, né? Quem também está satisfeita é a Caroline, que trabalha com atendimento ao cliente pelas redes sociais da loja. Ela foi recontratada para ajudar no período de vendas neste fim de ano. Por conta do final do ano, que as demandas de mensagens aqui são muitas, eu trabalho com atendimento online. Aí eu auxilio as clientes direitinhas, clientes que não podem estar vindo em loja física, estou atendendo ela online e caso ela precise, né? Ah, eu quero ir na loja porque no atendimento online não tem como experimentar. Aí é até melhor, porque eu dou uma assistência para ela, né? E tudo mais. Você está satisfeito com essa nova oportunidade, né? Com certeza, é uma oportunidade única. Eu agradeço muito o Diego por estar me dando essa nova oportunidade, né? Uma nova chance, que está sendo muito bom para mim. De acordo com a Associação Brasileira de Trabalho Temporário, a expectativa é que esse ano sejam criadas 450 mil vagas temporárias no comércio brasileiro. Em Patinga, as contratações já começaram neste mês de outubro. E dependendo da desenvoltura do funcionário, ele poderá ser efetivado a partir de janeiro de 2025. Esse comerciante conta que houve a necessidade de contratar mais funcionários já a partir deste mês, em razão do grande movimento na loja dele. Preza muito o atendimento. Pessoas de boa índole, de bom coração, com vontade de vencer, né? Tem que estar querendo trabalhar, precisando trabalhar. E sabendo que hoje em dia eu acho que o mundo está um pouco estranho, diferente. Eu acho que uma pessoa hoje que fizer bem feito, com vontade, não precisa nem se destacar demais, já está sendo destaque, né? Mas o negócio é precisar de trabalhar, com vontade de trabalhar e vontade de crescer. De acordo com o presidente da CDL de Patinga, as contratações temporárias nesta época do ano atingem vários setores, principalmente o comércio varejista. Todos os segmentos, né? Eu falo que a prestação de serviço também está no ápice, muito bom. A gente percebe hoje que tem muitos segmentos, a prestação de serviço cresceu muito. Mas sem sombra de dúvida, o comércio varejista é mais impactado no Natal. Onde a gente percebe que as contratações, elas têm um potencial maior na prestação de serviço e principalmente no comércio. E aí